Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, vou mostrar pra vocês que estou no meio da mata, da mata nativa, várias árvores, vou mostrar pra vocês, a árvore que tem mais de 50 anos, creio que tem árvores aqui que tem mais de 70 anos, e aqui há muito tempos atrás, nesse local que eu estou aqui na nossa região, na região aqui do centro-oeste do Paraná, fica próximo ao norte do Paraná, aqui existia uma cerâmica, eu não sei a história real, mas vou tentar apurar mais pra frente, mas o certo é que o meu finado pai, ele já falava que sobre isso que eu vou mostrar, é um marco, um marco histórico aqui da nossa região, e aqui existe uma grande, grande cerâmica, fabricava tijolos, para a construção de uma grande indústria aqui na nossa região, e esse local que eu estou aqui, ele é muito conhecido, da população que mora aqui na região, de Telemacoborba, Ortigueira, Curiúva, Ventania, Tibagi, Piraí, Barro Preto, e tem muitas pessoas que moram hoje até mesmo em outros países, outros estados brasileiros, em outros países, que moraram aqui um dia, e conhecem a história, porque eu já vi gente tirar foto desse local, e eu passando por aqui resolvi gravar esse vídeo, não vou gravar muito cumprido esse vídeo, mas eu quero que vocês deixem nos comentários, se você já passou aqui, se você conhece o local que eu estou, eu não vou falar o nome, vou falar que é no interior do Paraná, vamos ver se vocês vão desvendar, onde que é esse lugar, é um lugar que foi fabricado tijolos por muitos anos, e eu creio que isso aqui existiu, essa cerâmica, aproximadamente aí uns 70, 80 anos, antes de eu nascer, hoje eu estou com 40 e alguns anos, antes de eu nascer, meu pai já morou aqui, meu irmão mais velho morou aqui, nessa região, pode ver que é tomada pelas nativas, ele tem tipo uma capoeirinha nativa, mas também tem grandes árvores, então vocês tem noção, aquela árvore ali, eu não sei o nome dela, mas ela vai embora, eu creio que essa árvore tem uns 60 anos, ela se encontra lá em cima, é muito lindo, é um local muito preservado, e hoje está muito seco, devido à geada, e faz dia que não chove, então está muito perigoso o incêndio, eu quero deixar uma mensagem para todos vocês aí, não, você que tem o costume de queimar lixinho, aquelas folhas aí na tua casa, no teu jardim, no teu quintal, não faça isso, então aqui pessoal, aqui existe uma grande cerâmica, que era fabricada de tijolos, para a construção de uma grande indústria, que tem aqui na nossa região, eu creio que tem mais de 50 metros, esse chaminé, é um chaminézão que era de uma grande cerâmica, então para vocês terem noção, o tempo que existe isso aqui, olha essa árvore aqui, ela vai embora, olha a espessura dela, ela vai embora, ela entrelaçou ali e foi embora, está pegando quase a altura, a altura, o chaminé ainda está acima da altura das árvores, e o interessante é que eles fizeram de tijolinho, tudo bem caprichadinho, dá para ver aqui, e desse cinturão aí de ferro, ele é apertado, imagina quantos anos tem esse cinturão, e não enferrujou, não apodreceu, depois conseguiu descer um pouquinho mais perto, tomar que essas árvores aqui não sejam bugreiro, porque se for bugreiro é perigoso, olha, coisa linda a natureza, coisa linda, aqui tem uma entrada, uma cisterna, provavelmente aqui é onde eles colocavam pó de serra, lenha, para queimar para poder chegar o tijolo no ponto, olha, tem bastante gente, que escreveram aqui, tem uma inscrição aí, não sei o que está dito ali, nasceu aqui, a nossa história nasceu aqui, parece que a pessoa escreveu, muito lindo, olha só, vai embora, entrelaça entre as árvores da natureza, e às vezes não caiu nenhum bicho, que eu dou hoje, que se cair um bicho que não sai mais, imagina quantos anos que tem essa caixinha feita de tijolos, vou ali do outro lado, dá medo de ter algum buraco, a gente até cair no buraco, olha só, meus amigos, que coisa linda, aqui fica melhor, bastante gente, tem uma pessoa que colocou a inscrição aqui, não dá para ser, LLO, 4 do 9 de 97, então aqui passa muita gente, porque esse aqui marcou a história de muitas pessoas que hoje tem 40, 50, até 60 anos, olha, vai embora, olha que coisa linda, olha, vamos ver se eu consigo tirar uma foto, fotografar, aí, então aqui tem parte da história aqui da nossa região, imagina o alicerce disso aqui, aqui tem mais, a pessoa escreveu, ira 7, né, daí 8 do 7 de 88, Marci, olha, tem uma escadinha, mas ninguém, ninguém tenta subir, que é perigoso, né, porque a leita está meio podre, eu creio que dá de mais de 50 metros de altura, olha, que coisa interessante, né, eu nunca tinha chegado perto, eu passei muitas vezes aqui ao redor, mas nunca passei perto, nunca cheguei perto, e hoje eu resolvi chegar para gravar para vocês, e aqui a gente vê parte do alicerce, ó, parte do alicerce, um tijolinho que provavelmente caiu lá de cima, olha só, os mais antigos sabem a história, eu sei pouco, o pai falava que aqui era uma grande cerâmica, meu pai faleceu em 2000, com 77 anos, existiu a grande cerâmica aqui, que a própria companhia, a própria companhia, é, fabricava tijolos, né, para poder construir, a grande indústria que existe até hoje, uma potência aqui no, no sul do Brasil, maravilha, olha, que bonito, cercado pela nativa, a importância de preservar o meio ambiente, né, olha, tem bastante passarinho, vou ficar bem quieto, só para vocês ouvirem o barulho de passarinho, então marque, algum passarinho cante agora, não quer cantar, olha, tem até um pé de limão ali, olha, um pé de limão, que ficou aqui ali, mano, meus amigos, então esse é o vídeo, olha, para vocês verem que está muito seco, seco mesmo, está muito perigoso, olha, não, não jogue, você que fuma, né, não jogue bituco de cigarro, não queime, cisco na sua casa, folha, não faça isso, pense na natureza e muitos animais, pode até chegar a morrer, né, devido, devido a queimada, né, a mão pedacinho do tijolo, agora imagina comigo, quantos anos existe um tijolo desse aqui, para parar para pensar, quantos anos existe um tijolo desse, é um, é parte da nossa história, talvez consiga lá de longe, filmar um pouquinho para vocês verem, como fica acima das árvores, esse grande chaminé, aqui dessa região, central do Paraná, ah, daqui dá para ter uma noção, olha bem aqui, para chegar, eu vou lá no alto, lá de cima, acho que eu consigo gravar para você lá do alto, beleza? Segue o vídeo, olha só pessoal, dá para ver de longe, deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui, olha, então esse é mais um vídeo, para o canal TV Esperando do Paraná, você que já passou por aqui, você que conhece um pouco essa história, deixa aqui na descrição do vídeo, ficarei grato em saber de onde você está nos assistindo aí, no canal TV Esperando do Paraná, rumo a 2K, um abraço a todos, eu sou o João Correia, aqui do canal TV Esperança do Paraná, um abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau, tchau!